Hoje a nossa dica é sobre a preparação para a montagem da barra de direção que utilizam luva de ajuste. Olá, eu sou o Jair Silva, da assistência técnica da Nakata, e hoje nós vamos falar sobre o pré-ajuste das barras de direção que utilizam luva de ajuste. E é importante fazer uma preparação para a montagem dessa barra no veículo. O primeiro ajuste que a gente vai fazer é a projeção da luva em relação ao tubo. Ela tem que projetar do tubo 18 milímetros. A segunda medida é a projeção do terminal em relação ao tubo. Imaginando o centro do terminal, ele tem que projetar 65 milímetros em relação ao tubo. Depois que a peça for instalada no veículo, essa medida pode variar no máximo 5 milímetros, para mais ou para menos. Se você encontrar mais que isso, investigue, pode ter alguma coisa errada. Mas atenção, esses valores se referem à barra N5243. É específica para essa barra. Se você não tem essas informações na sua oficina ou na sua garagem, entre em contato com o suporte da Nakata, que enviaremos isso gratuitamente para você. Atenção, não adquira barra de direção sem o selo de acreditação do Inmetro. Se você gostou dessa dica, se inscreva no nosso canal e ative as notificações.